Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalho lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa com o cimento, ajudei a revocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, vai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, a que não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o povo que eu plantava, tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalho, enche minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem carnesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Olha que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Fui eu quem criou asas, eu também não posso entrar. E aí Zé? Obrigado. E vocês em casa vão poder curtir um pouquinho mais o Zé cantando pra gente. Vamos lá Zé? Pois. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei-me a levantar.